O maestro Eduardo Costa, há 50 anos, promove shows com sua orquestra em todo o Brasil. Este estilo musical tem seu público fiel e que ainda se emociona com as apresentações. Porém, este estilo musical não tem mais o mesmo espaço de antigamente, devido às tecnologias atuais. É só a pessoa querer colocar na partitura e escrever, um, dois, três contas e sai tocando. Agora, como a eletrônica facilitou muito essa parte toda, então a pessoa prefere apertar o botão e ficar olhando. Diversos músicos com diferentes instrumentos. Todo este trabalho e empenho fazem a diferença no concerto. Formação de orquestra ao vivo, com arranjos escritos e tal, quase não se vê isso. E é uma pena, né? Porque é muito bonito ver isso. E estes glamourosos espetáculos promovem a cultura e resgatam um passado recente. Qualquer pessoa que nasceu nos anos, sei lá, anteriores, 60, 70, 80, estava acostumada a ouvir esse estilo de som. E era um som que animava as festas, os bailes, as casas. E todo este charme da orquestra representa o bom gosto e a boa música. Elementos que jamais deixarão de existir. É muito mais rico. Muito mais rico. A orquestra é muito mais rica. Realmente te proporciona momentos muito melhores. Então é uma coisa um pouco complexa, mas é tão gratificante que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto que me gratifica. Tiago Faniani para a Rede Vida de Televisão. Tiago Faniani para a Rede Vida de Televisão. Tiago Faniani para a Rede Vida de Televisão. Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Eduardo Costa Show! Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Eduardo Costa Show! Eduardo Costa Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Em Grandes Momentos Musicais Eduardo Costa Show Eduardo Costa Show em Grandes Momentos Musicais